Completando 20 anos de história, o restaurante Fogão a Lenha inaugurou a 4 unidade da rede, o Fogão a Lenha Gourmet na área central de Americana. Sabor e qualidade da comida caseira. A proposta é a modernização da marca. Eu acho que já está na hora de pensar em alguma coisa, então nós estamos modernizando a marca. A proposta é o dia a dia, comida caseira, nosso buffet super variado, salada, comida, o buffet quente. Temos também marmitex para retirar. Então a proposta é essa, é comidinha caseira, de boa qualidade e um preço justo. Você falou aí da comida caseira, a gente sabe que um dos diferenciais é o tempero, que é bem especial, né? É, eu prezo muito isso. O nosso tempero é basicamente tudo muito natural. Eu não gosto de produtos industrializados demais. Hoje existe essa preocupação, todo mundo é preocupado, saúde em primeiro lugar. Então eu tenho certeza que de segunda a sábado, se vierem almoçar todos os dias, o resultado, vão gostar muito. Porque a nossa comidinha é bem caseira mesmo, é bem carinha de comida de mãe. É isso que a gente preza. E tem variedade para todo mundo, para quem faz dieta, para quem não faz dieta, para quem gosta de uma comida boa, gosta de um cardápio diferenciado. A gente tem para todo mundo. É um sonho realizado, de 20 anos aí, hoje a gente inaugurando a quarta casa. Para mim é muito gratificante e servir uma comidinha caseira, comida de mãe mesmo, com aquele sabor da comidinha lá de casa. Isso a gente não pode perder de forma alguma. Essa qualidade vai ter sempre, sempre, sempre. Além do tempero especial da comidinha caseira, a gente sabe que o atendimento é um atendimento também diferenciado, né? Sim, precisa ser, precisa ser, é isso, esse é o diferencial. Então é um conjunto, é a comida boa, é um bom ambiente, um bom atendimento, né? Com que as pessoas se sintam assim muito à vontade, como se estivessem em casa mesmo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.